vamo lá eu o velho e a tia vai vir com raiva O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não há nada, não há nada. Não há nada. Há sido um acidente. A informação é até ver uma grande flag. A flag está fechando. Você pode continuar a rascar? Não. 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 Não há nada sua. Aτού essa trouxera... Não há nada... Não há nada, não há nada. Não há nada. A equipe da linha. A equipe da linha que ele angefiei uma íntima Kamera, que ele functions a Ughuchintheniei. É uma lei que traz um acidente. As cidad came a Skype na Catalunya, A 듣am a Samantha, A boda é perdida, a boda é tirada com a beleza A boda é perdida, a boda é desistida Mas aqui é só que lhe dá-lhe É, 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 é É, é, é É, é, é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Resume voar o carro. Resume voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.